A gente está de olho na Câmara Municipal e promete abrir agora uma CPI para investigar exatamente a Águas do Amazonas. Lembremos, ontem a Assembleia decidiu investigar a Amazonas Energia e hoje a Câmara vai em busca das tretas e dos problemas gerados pela nossa grande concessionária privatizada, Águas do Amazonas, Caio. É preciso investigar mesmo porque reajuste de 24,52% Gerson, como desejava a concessionária de água, é absurdo, é um absurdo, é querer tirar lucro indevido da população que já está desempregada, que está sofrendo com a falta de dinheiro, está sofrendo com a falta de comida. Uma insensibilidade tamanha em face também, Caio, a não cumprir o que foi acordado no momento da privatização. Eu quero lembrar que a privatização aconteceu no início dos anos 2000, a promessa é que até o final desta década nós teríamos 90% da água, do esgoto, do efluente tratado, ou seja, estaríamos já próximos ali de 60%, falta poucos anos para a década se encerrar. Sabe quanto nós temos de esgoto tratado em Manaus? Aliás, recolhido, não tratado, 25% só do que é produzido pela nossa população. Ou seja, esse contrato já era para ter sido quebrado há muito tempo, meu amigo. Isso é o que dizia a concessionária de águas, 25%. Semana passada nós demos a notícia aqui de 25%, meia hora depois ou uma hora depois da matéria postada eu recebi uma ligação, eu liguei, na verdade, a Rosiane Couto recebeu uma informação do assessor da Águas de Manaus, chamando a atenção do real time, porque dizia que era 26%. Eu teria a vergonha de ligar para uma redação de um jornal ou de um veículo de comunicação para chamar a atenção para 1% de reajuste de uma taxa de esgoto, não, de uma rede de esgoto, quando isso ainda assim é um número pífio, é um número ridículo, para você dizer que é preciso corrigir uma matéria. Sendo que tanto o real time quanto outros veículos também deram. E a prefeitura disse que esse número ainda é menor, Gerson. Caio Fonseca, lembremos que cerca de 15%, 15% do que é recolhido, recolhido, não tratado de esgoto em Manaus, decorre da obra das galerias dos ingleses, que cobre ali do Bó Levar para frente do centro de Manaus, Cachoeirinha, bairro de Aparecida. Ou seja, ela só trabalhou mesmo em 20 anos como concessionária de águas, trabalhou muito pouco, meu querido, pouco mais de 10%. E a gente está falando de uma obra, como a Galeria dos Ingleses, centenária. Não é obra deles, só para a gente deixar claro aqui. É uma concessionária que está aqui fazendo o que uma boa empresa faz, lucrar. É isso. E com uma falta de sensibilidade total neste momento. Em boa hora, o desembargador Eucir Simões concedeu a ordem a esse pedido de eliminado à prefeitura, suspendendo esse reajuste. E na mesma balada, o prefeito Davi Almeida também prorrogou até outubro a suspensão dos cortes no serviço que estavam sendo feitas naquelas pessoas que vivem na tarifa social, que são as mais pobres e vulneráveis da nossa cidade. É uma insensibilidade a toda prova, meu amigo.